E eu te avisei que não ia ser fácil não me ter do seu lado Sempre falei que eu faço gostoso mesmo sendo o cara errado Tu tá rodando, 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 mas eu sei bem aonde você quer parar Não me esqueceu, porque eu sei de quem tem sou eu Sabe por que ainda me ama? É que tá viciada no balançado da cama É que tá viciada no balançado da cama Tu sabe por que ainda me ama? É que tá viciada no balançado da cama É que tá viciada no balançado da cama E eu te avisei que não ia ser fácil não me ter do seu lado Sempre falei que eu faço gostoso mesmo sendo o cara errado Tu tá rodando, 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 mas eu sei bem aonde você quer parar Não me esqueceu, porque eu sei de quem tem sou eu Sabe por que ainda me ama? É que tá viciada no balançado da cama É que tá viciada no balançado da cama Balança, balança, balança Vamos ao meu parceiro Guilherme da Real, calçados e confeições Vamos ao meu parceiro Diego, respeita a empresa Se não quer esses? Vamos ao meu parceiro Tocou o veículo do baileiro O santo pela bota Largou a cidade E vem o bola na roça E sabe que o vaqueiro é diferente A pegada é muda, a pegada é quente E faz de um jeito diferente Que ficou na tua mente Ela não quer playboy Que o playboy não faz direito Ela não quer playboy Que o playboy não faz direito Ela só quer sentar no colinho do vaqueiro Ela só quer sentar no colinho do vaqueiro Ela não quer playboy Que o playboy Hã hã Pocotó, pocotó No colinho do vaqueiro Pocotó, pocotó No colinho do vaqueiro É pocotó, pocotó No colinho do vaqueiro 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 Pocotó Vem no colinho do vaqueiro Pocotó Bota pra lascar, meu filho Balana, divulgações Projeto de quadro Chego pra vocês Bora, bora Chama Cleiton Bess Faça a galera se apaixonar Vem assim Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo mundo Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ai meu coração Ai meu coração Bebê Pra você se apaixonar Meu nome é Samuel Ô musica Chega deu vontade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Daqui um belo dia Esse dia Chega Chega Chamando pelo amor Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso par Sempre infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Olha o parceiro Rafael Mitra Respeita Estúdio Mitra Respeita essa pancada Vai Eita coisa amor Vão minha turma linda de Joazel e Petrolí Faz uma coisa linda Vão Essa é pra machucar Seu coração Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer futuramente Cedo ou tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente No processo natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigada a assistir Não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Vão seguir minha vida Eu parei de seguir você Bola meu parceiro Bola meu parceiro Major enfermeiro Minha turma do meu projeto de 7 Meu projeto de 6 Tiro pra vocês viu Forte Vem 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 Não dá pra ver, solteiro a namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida eu parei de seguir você Pra meu parceiro Ailton Galvão, Galvão Frutas, respeita a empresa Sabe onde eu tô? Tô nem aí pra você Trim, trim, alô, quem é? Tô bem sim, mas parece que você não tá Isso não é hora de ligar Foi você quem terminou, disse pra não popular Pode cancelar seu jogo, parece que o jogo virou Sabe onde eu tô? Tô nem aí, tente pra te esquecer então, te esqueci Sabe onde eu tô? Tô nem aí, cê não vai voltar pra mim Sabe onde eu tô? Tô nem aí, tente pra te esquecer então, te esqueci Sabe onde eu tô? Tô nem aí, cê não vai voltar pra mim Já sabe né, se tu não quer, tem quem queira Não adianta voltar atrás, porque esse cara aqui ó, a noite quer mais Trim, trim, alô, quem é? Tô bem sim, mas parece que você não tá Isso não é hora de ligar E foi você quem terminou, disse pra não popular Pode cancelar seu jogo, parece que o jogo virou E sabe onde eu tô? Tô nem aí, tente pra te esquecer então, te esqueci Sabe onde eu tô? Tô nem aí, cê não vai voltar pra mim Sabe onde eu tô? Tô nem aí, tente pra te esquecer então, te esqueci Sabe onde eu tô? Tô nem aí, cê não vai voltar pra mim Chama no pinzeiro pra dançar Vem, 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 bola! Toma da Luísa! Ó, Tiagão! Chama o seu mundo! Você não acha que tá tampa pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi, quer fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô cansando pra não me contar Tô cansando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez, dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Pra tocar seu coração Sou seu Samuel Obra, Cris Arraste esses dados, meu filho Vai, meu coração Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi, quer fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô cansando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Monalisa Chego pra você, minha linda Ai, meu coração Palavita Vem! Vai no passinho, vai no passinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero hoje Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu beijo Seu fogo Tu tem toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Puxa minha banda Bora, bora Balança Seu beijo Seu fogo Tu tem toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Sendo, sendo, sendo Com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Faz o solinho da maldade, vai! Olá meu parceiro Gleickson da G Company, respeita a empresa bebê É pra tocar no barilhão Vem! Olá meu parceiro Felipe Mix, tamo junto irmão Elas Amiguinhas, tamo com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Elas Amiguinhas, tamo com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Olha que o clima esquentou e agora eu quero ver O circo pega fogo quando a novinha desceu O clima esquentou e agora eu quero ver O circo pega fogo e a novinha vai descer Descer, 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 descer Descer, 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 descer Bota pra lascar meu filho, vem Chão, 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 chão Vapia, vipa dos sonhos Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Chão, 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 chão Olha que o clima esquentou e agora eu quero ver O circo pega fogo quando a novinha descer O clima esquentou e agora eu quero ver O circo pega fogo quando a novinha descer Descer, 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 descer Desce, vai, vai aqui Descer, 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 descer Eu falei descer, vai descendo Descer, 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 descer Desce, desce, vai Olha, descer, 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 descer Desce até o chão e vem Bora meu parceiro, cabalho é produções Minha turma de São Paulo Vai no piseiro, vem Ei, dois a um Tu quer piseiro, toma Para meu parceiro Wilson, Petrolina Piscinas Respeita essa empresa Oi, vai saber notícia minha dos cantos da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima E aí? Oi, só pra tu me ver, bebê Só pra tu me bebejar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Oi, só pra tu me ver feliz Pra me ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, bebê Cinco e oito Vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar Corrageia do paredão Toque essa bancada, meu irmão Oi, vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Superei, bebê Oi, só pra tu me ver, bebê Só pra tu me bebejar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Bora, Samaria, bora, Tia Rosa, mini lanche Ei, bebê Bora, Ana do Acarajé, tira pra você sua linda Sei que te mandei passear, mas agora que perdi Te quero de volta, porque sim, às vezes é resposta Porque não posso te ter de volta Voltar E se for, pra ser E se for, pra gente acontecer Nada contra ele, inclusive até faria Mas acho que quem caberia é bem melhor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai meu parceiro, josa, fala, cancha Respeita essa empresa, vai Pra mentir, meu filho Eu te falei tanta bobagem Nossa, que viagem, acho que me segue Porque sim, às vezes é resposta Porque não posso te ter de volta Voltar Não é sempre que eu vou admitir Mas que ciúme, o que é que eu tô fazendo aqui E nada contra ele, inclusive até faria Mas acho que quem caberia é bem melhor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Um beijo especial Pra todos os meus fãs clubes Beijo pra vocês, meus amores Obrigado pelo carinho Bora, vem Bora meu parceiro Andressão Bala Samile Varmácias Droga Média Pra você se apaixonar Eu vou nessa mulher Ô, musicão Bora meu parceiro Fernando Bordados Galera de Teutônio, Guilherme Pense Caricência e declarações de amor Te testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa, no trabalho No meu mundo Giro em torno Só de você Eu estou apaixonado Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Desejo de menina Que é pra você Meu amor E essa é nossa, hein Pra estourar em todos os paredões do meu Brasil Chama o SAMU Você disse pra mim Que não queria nada sério Eu era só um lance Pra te tirar do teste O tempo foi passando E você não percebeu Que no seu coração Só existia isso E do nada Você me liga Me chamando de ladrão Eu não tenho culpa Se roubei seu coração Baby Que teu coração Tô roubou Amor Sem eu não me entreguei pra tu Mas se você fizer o que eu quero Juro que eu vou Você fez o portão Baby Que teu coração Tô roubou Amor Sem eu não me entreguei pra tu Mas se você fizer o que eu quero Juro que eu vou Meu parceiro do pirão Minha turma linda de Aracaju Chama no briseiro e vem dançar Você disse pra mim Que não queria nada sério Eu era só um lance Pra te tirar do teste O tempo foi passando E você não percebeu Que no seu coração Só existia eu Do nada Você me liga Me chamando de ladrão Eu não tenho culpa Se roubei seu coração Baby Que teu coração Tô roubou Amor Sem eu não me entreguei pra tu Mas se você fizer o que eu quero Juro que eu vou Você fez o portão Baby Que meu coração Tô roubou Amor Sem eu não me entreguei pra tu Mas se você fizer o que eu quero Juro que eu vou Minha turma linda de Aracaju Bora meu parceiro Gena Lima Estourar meu filho Respeita o homem Ei Pare então Diogo Meu parceiro aí Eu tô minha turma de baratos Cuida Anja Calvão 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 Vire esta lei Eu não recebi o portão Que solinho é esse? Vai Tu quer piseiro? Toma Chama o SAMU Ué, ué, ué Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No chão novinha 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 Prepara Prepara Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Que isso? Vai meu parceiro Júnior, sua star Respeita a empresa, bebê Raíssa Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Novinha, no chão novinha Novinha, novinha, novinha Novinha, novinha, novinha Novinha, no chão novinha, novinha Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga no chão novinha, novinha, novinha E vai no chão novinha Vai meu parceiro, volta, produções Caralho de Osasco Tamo junto Tô vendo sua cara de surpresa por me ver aqui Eu sei que dói saber que sem você eu também tô feliz Na minha cama cê deixou espaço, um coração quebrado, veio outra e colou Cê não imaginou que eu pudesse, eu te troquei mais rápido que o flash Tu pensou que eu ia tá chorando em casa e tu na parra beijando outra boca Só que não Eu choro é porra, eu sofro é porra Tu pensou que eu ia tá sofrendo em casa enquanto o outro tira sua roupa Eu choro é porra, eu sofro é porra, já tô amando outra pessoa Na minha cama cê deixou espaço, um coração quebrado, veio outra e colou Cê não imaginou que eu pudesse, eu te troquei mais rápido que o flash Tu pensou que eu ia tá chorando em casa e tu na parra beijando outra boca Eu choro é porra, eu sofro é porra, eu sofro é porra, tu pensou que eu ia tá sofrendo em casa enquanto o outro tira sua roupa Eu choro é porra, eu sofro é porra, eu sofro é porra, já tô amando outra pessoa Não me dê valor agora, 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 eu sofro é porra, eu já tô amando outra pessoa Para meu parceiro Rafa Tartu, respeita a fone, vem! Para meu parceiro Cigão, naquele abraço pra você meu irmão Já que devolveu minhas roupas Já que ativou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone Mas esqueça-me se for capaz Aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Vamos lá Vamos lá Rasga essa sanfona Meu filho Samuel adverte É muito melhor ficar sozinho Do que estar mal acompanhado com um falso amor Por isso eu digo Valorize quem te ama Não valoriza quem te engana Faz assim ó Então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Pra que fingir Tá na cara que você não quer compromisso Não vou insistir Tem alguém que não sabe se quer viver isso Só não volte a me procurar Que eu não vou me render Pra você Pra você É difícil de aceitar Que é melhor esquecer De você De você Então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Pra que fingir Tá na cara que você não quer compromisso Não vou insistir Em alguém que não sabe se quer viver isso Só não volte a me procurar Que eu não vou me render Pra você Pra você É difícil de aceitar É difícil de aceitar Que é melhor esquecer De você De você Então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Eu não acredito mais Eu não acredito mais Nesse seu falso amor Pra você se apaixonar Meu nome é Samuel A moment of love Vamos ao parceiro Alex do Paredão Kiss the cry Galera de Bola Fosse Minha Bahia Chama do Fiseiro pra dançar Kiss the cry I rise, I rock Ai que saudade do Fiseiro De tomar cachaça De Rolaldi Zanda E o som de caixa Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai que saudade do Fiseiro De tomar cachaça De Rolaldi Zanda E o som de caixa Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É o que que eu sinto? Sinto Você tá no de novo É o que que eu sinto? Você tá no de novo É o que que eu sinto? Você tá no de novo É o que que eu sinto? A Rolaldi Zanda E o som de caixa Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai que saudade do Fiseiro De tomar cachaça De Rolaldi Zanda E o som de caixa Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É o que que eu sinto? Você tá no de novo É o que que eu sinto? Você tá no de novo É o que que eu sinto? Você tá no de novo É o que que eu sinto? Moment of love Dream of love Toca meu parceiro Roberto Sou Minha turma de Riacho Cego Chama no pisele E vem dançar Parretinha Neyman Enqueta Para meu parceiro Carrão Toca essa bancada Meu filho Moment of love A dream A laugh A kiss A cry A rock A rock Menina de bochada Conta pro combate Menina de bochada Conta pro combate Seu cabelo não bate na onda Minha mão bate Bate, bate, minha mão bate Bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Bona aqui pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda Balança, balança, balança Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, bota pra lascar meu filho Olha a menina debochada, toda por combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate 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 Olha aqui pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Que que é isso, bebê? Balança o peito, joga a bunda, balança, 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 balança E seu cabelo não bate na bunda, chama lá a pressão Que soninha é esse, bicho? Bora fazer Com aquela sala da boca Bora, meu banda Sucesso, Mari Fernandes e Marcinho, vocês já sabem Me ligou de paredinha, a G.O. das curas Respeita essa pancada, bebê Me ligou de paredinha Bora, meu parceiro, vaga no som Respeita a galera de Piranhas, Alagoas Bora no friseiro, vem Ela me falou que carrei minha bebida Que barra me pica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Que é bala, tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Junto com o grupo, onde acontece a festa Ela me chamou de canto, Samu vem pro camarote Vê se pode, vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vai dar o chaca da vovó E a turma de Alagoas Voltou, vem Bota esse friseiro pra tocar Ela me falou que quer rave, bebida Que é bala, tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Que é bala, tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Junto com o grupo, onde acontece a festa Ela me chamou de canto, sabe o vento camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando E vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Joga, joga Em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Ela me falou que carrei me bebida Oi bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Então a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Vai galopão, vem, vem Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Vai galopão, vem, vem Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Vai no passinho, vai no passinho Que swing é esse? Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zerrada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zerrada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer namorar comigo, tá de palhaçada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zerrada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zerrada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Mais um pra sim, vem! Quer namorar comigo, tá de palhaçada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Bora gordinho do paredão, tamo junto! Bora tonha confecções! Chega o trás! Tchau! Tchau!